É notícia em dois minutos. Termina nesta segunda-feira o prazo para que os municípios brasileiros prestem informações para a atualização do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento. A ferramenta é fundamental para o planejamento do saneamento básico no país, tanto para as instâncias federais como também para estados e municípios. O prazo terminaria em 30 de maio, mas foi prorrogado para 13 de junho pelo MDR no dia 30 de maio. O primeiro simpósio global sobre soluções sustentáveis de água e energia começa nesta segunda-feira em formato online e presencial em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento é promovido pela Itaipu Binacional, em parceria com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Durante os três dias do encontro, serão discutidas experiências e boas práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, acesso a saneamento e a energia renovável, o combate à pobreza, a promoção da saúde, da educação, da segurança alimentar e do crescimento econômico e o combate às mudanças climáticas, entre outros temas. Outras informações no site itaipu.gov.br A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai realizar no dia 20 de junho, seminário virtual sobre as práticas de gestão de risco e sobre as atividades de prevenção e investigação de acidentes utilizadas na aviação para a segurança do paciente. Na ocasião, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre o tema. Para saber como participar do webinar, basta acessar anvisa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.